Christian cobrou, tocou pro lado, a bola chegou no Jaderson, que não vou, veio pro Christian, trabalha na defesa na direita com o Valber, mete pro lateral, Léo Simas tem ela na direita, rente a linha lateral, ele tenta o drible por ali, tá marcado, conduz a jogada, trabalha com o Christian, vem pelo meio pra Pedrinho, girou, dominou, ficou de frente, escapou, driblou de novo, passou pra perna, esquerda, limpou, vem pro chute, pro gol, perna esquerda, bateu pro gol, golaço, golaço, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, golaço! Do furacão, e que golão! Pedrinho, agora você foi, Pedrão, Pedrinho! Que golão, meu camarada! Ele driblou, ele carregou, ele limpou, tocou pra perna esquerda, e ele é bom de bola, ele é craque de bola, ele joga muito, ele clareou e fugilou o goleiro! Ele pegou da minha direita, carregou, cortou pra dentro, saindo pra esquerda e com a perna a canhota, meteu no canto esquerdo, um golaço! Um gol sensacional, Pedrinho! É o terceiro do Atlético, o Atlético 3x1, pode comemorar, torcedor atleticano, comemore porque tá se preparando aí pro seu time principal, um baita jogador de futebol! Pedrinho, um golão, Atlético 3x1, comemora o torcedor, comemora, Pedrinho, porque é de gols que a galera gosta, e de gols assim, todo mundo gosta, Pedrinho! Atlético 3x1, Nico!